Começa nesta quinta-feira aqui em Três Lagoas, a 32ª Festa do Folclore. Uma mega estrutura para as apresentações artísticas e culturais já está sendo montada na esplanada da NOB, na área central de Três Lagoas, onde será realizada a 32ª Festa do Folclore. O assessor do gabinete do prefeito, Ângelo Guerreiro, Marcos Augusto, adianta que será uma grande festa. É uma festa maravilhosa, acho que é a melhor e maior festa pública que Três Lagoas já viu. Nós temos aí os artistas maravilhosos que estarão participando dessa festa e vai ser shows maravilhosos e muita gente. Nós estamos esperando aqui um público recorde da Festa do Folclore. Você vê que aqui nós temos uma estrutura muito grande, asfalto aqui, não tem chão, não tem terra, não tem poeira. Vai ser um negócio muito bonito. A abertura oficial será na quinta-feira. A partir das 19h nós teremos a abertura, já convidando todo mundo para as 19h aqui, nós teremos a abertura oficial. E logo em seguida, na sequência, nós teremos já começando as apresentações. Além dos nossos artistas locais, que nós teremos aqui, olha só, nós teremos aqui a Banda Ottoni, Alba Lessa, Maringá Borghetti, começando a Festa do Folclore. E o nosso grande show com Almir Sater, na sequência, não tem um horário certo, não. Vamos começar, vamos levando, esperando todo mundo aqui a partir das 19h para a nossa abertura. Na sexta-feira, a atração principal será com a dupla Rio Negro e Solimões. Sexta-feira nós teremos aí o grande show com o Rio Negro e Solimões, né, as apresentações culturais, as escolas municipais estarão aqui mostrando, as crianças fazendo as apresentações culturais, e bastante escola fazendo, as crianças estão fazendo aí nas escolas os ensaios, preparando para uma apresentação. Vai ser tudo rápido, vai ser tudo rápido. E depois encerrando a noite com o Rio Negro e Solimões, um show maravilhoso. No sábado, o cantor Daniel é a atração principal da festa. No sábado, nós teremos aqui o grande show com o Daniel, né, nós teremos ainda também as apresentações culturais aqui da região, e no sábado, Daniel encerrando o nosso show de sábado. Domingo, nós teremos aqui Henrique e Diego, um show que todo mundo, tem muita gente que não conhece, mas olha, os jovens sabem quem é, viu, o molecada está antenado aí na festa de domingo, porque Henrique e Diego estão fazendo shows maravilhosos por nosso país afora e fazendo sucesso. Marcos Augusto destaca a importância desta festa neste mês que se comemora, inclusive, o Dia do Folclore. Olha, o prefeito Ângelo Guerreiro, ele disse o seguinte, nós ficamos dois, três anos nessa pandemia terrível, todo mundo com medo de sair, de andar, de se aglomerar, e aí essa pandemia, graças a Deus, está passando, todo mundo vacinou e as vacinas continuam, então, o que o Guerreiro falou? Nós precisamos fazer um show bonito para a nossa festa do folclore, porque o folclore representa muita coisa, é resgatar as nossas culturas, né, aquilo que muita gente às vezes nem conhece, nós teremos aqui a apresentação de folia de reis, nós teremos muita coisa aqui bonita que as pessoas às vezes não conhecem, ou que vão rever, vão relembrar as coisas do passado. Então, o Guerreiro falou, vamos fazer uma festa de arromba, uma festa bonita, trazer artistas bons, pessoas que trazem o público, mas família, a família Três Lagoense merece e vai estar aqui presente, participando da nossa grande festa.